Então é Natal Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Num só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal O que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então bom Natal A festa que está Do velho e do novo Do velho e do novo Do amor como um todo